Oi gente, tudo bem com vocês? Terça-feira, 19 de novembro de 2024. Não falha. Pessoas desesperadas tomam atitudes desesperadas. Aparentemente a Globo entra em campo pra jogar uma cortina de fumaça em cima do G20 e escala a dona Daniela Lima pra colocar alguma matéria no ar lá, nem que for alguma coisa requentada, como é o que eles fizeram. Voltando de novo mais uma vez, outra vez, a questão do golpe dos militares. Só que quando a situação é feita às pressas, e já dizem que a pressa é inimiga da perfeição, eles acabam esquecendo de combinar entre si. E eis que, diante de toda a narrativa que dona Daniela Lima tenta criar, vem Laura Jardim e joga uma pá de cal em todo o... desfecho montado pela Daniela Lima na Globo News. E é óbvio, né? Mais uma vez eles acabam passando aí vergonha, se é que ainda tem vergonha pra passar. Vou trazer esses detalhes aqui pra vocês em sequência, por isso já vai deixando seu like, clica no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo pra frente, deixa também aqui sua risada. É importante a população mostrar que tá percebendo o quão desesperado eles estão. Será o efeito Trump? Fica a interrogação no ar. Vamos aqui pro primeiro ponto, só pra contextualizar tudo. Olha só, de um lado a gente tem Globo, do outro a gente tem Nelly Bifeto. Falei dele inclusive no vídeo anterior aí, com mais um escândalo onde ele tá envolvido. E ele alega, né, que enquanto a extrema-direita usa a cortina de fumaça do Perse, programa criado durante o governo Bolsonaro, na verdade que foi descoberto pela Polícia Federal, um plano pra tirar a vida de Lula, Alckmin, e dar um golpe militar no Brasil envolvendo Bolsonaro. Meu Deus do céu. É só um detalhe. O cara é uma metralhadora de falácia. O escândalo da Perse foi divulgado ontem. Como é possível que seja utilizado como cortina de fumaça para uma operação que aconteceu hoje? A sorte do Felipe é que pelo menos 50,37% da população tem um que é inferior a 83%. É sobre isso. Ontem veio a toa nessa questão da Perse. Hoje foi a questão dos militares. Ou seja, é mais uma vez um esquerdista entrando em campo pra tentar aí usar a cortina de fumaça. falando em cortina de fumaça. Aí, isto é, foi pegando o pulo bonito aqui. Flávio Bolsonaro, de forma muito inteligente, usou o sistema contra o próprio sistema. Diante desse cenário, ele emitiu a seguinte frase. Pensar em tirar a vida de alguém não é crime. Só que essa não é uma frase dele. E aí, a imprensa taxa como se fosse ele. Ele deixou bem claro. Eu tô reproduzindo uma frase. E eles esqueceram disso. Aí, isto é, traz. Pensar em matar alguém não é crime, diz Flávio Bolsonaro após a operação da PF, que investiga plano pra executar Lula. E aí, a Sarita traz aqui. Foi o Gilmar Mendes que disse. Janot disse que foi armado ao Supremo com a intenção aí de tirar a vida de Gilmar Mendes. Ministro sugere ajuda psiquiatra a ex-PGR. Ex-procurador geral disse que decidiu tirar a vida aí do ministro depois dele ter inventado histórias sobre sua filha. Mas desistiu por bom senso. Ministro disse lamentar impulsos homicidas de Janot. Não importa quem tá dizendo. O que estão dizendo. E sim quem. Flávio Bolsonaro literalmente parafraseou uma frase dita por um ministro. E aí a imprensa se rebela. Mas se fosse um ministro dizendo isso, não tinha problema algum. Olha só mais uma vez ficando escancarado. Assim como esse fato, temos hoje essa senhora. O vídeo no 000 já representa bem. Em clima de desespero total. A operação da PF prende militares que queriam tirar a vida de Lula, Moraes, Alckmin, veículos exércitos foram usados para monitorar os ministros supremos. Olha o tanto de vídeo que vem da Globo News. E aí eu vou até ler. Não vou passar o vídeo. Eu tô até com preguiça disso aqui, na verdade. É só pra desmascarar mesmo. Golpe de Estado programado para 15 de dezembro de 22, segundo a PF, aponta a participação de ao menos 6 pessoas do plano. E aí vem mais falácia aqui de dona Daniela Lima. Aí eles trazem. PF, General, Mário Fernandes era o ponto focal de Bolsonaro com os acampanhados no QG dos golpistas. Militar orientava os manifestantes antidemocráticos. E mais falácia. 4 minutos esse vídeo. Vai e vem. PF, General se frustrou com a demora das Forças Armadas. Golpistas lamentaram a hesitação de ação que decidiria golpe. E mais 2 minutos aqui de vídeo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Perceberam como a gente tá num looping? Alguém da esquerda faz uma cagada? É baleia. Alguém da esquerda faz uma cagada? É golpe. Alguém da esquerda faz uma cagada? É urna. É inegibilidade. É reunião. É 8 de janeiro. Pelo amor de Deus. O bom é que antes mesmo do próprio Lauro Jardim acabar com essa conversa afiada a população já dizia Operação esconde janja. Lá vem mais e mais narrativas e no final vai resumir em uma única coisa. Temos que regulamentar as redes sociais para salvar a democracia. Olha como o povo já tá já estafado disso. Vladimir diz Tá difícil montar essa narrativa, hein? Aí vem um aqui, né? Pelo menos um. Isso a gente tá no perfil da Globo, tá? Falando. Plano diabólico, desordem, assassinato. Isso aqui acreditou. Beleza. Aí já vem mais comentários da galera. Agora que descobrimos golpe, vamos regular as redes sociais para salvar a nossa democracia, das milícias digitais, do gabinete do ódio. Olha ela aí. Eu vi o Nilson narrando a tentativa de golpe. Pensei que a Globo News não ia colocar a Daniela Lima para dramatizar e fazer uma novela em cima. Mas eu estava errado. Tem de drama e cara de preocupação. O drama que ela faz, a voz, a empolgação, são tudo. E o povo que assiste ignorando a narrativa. A imprensa brasileira não é mais capaz de influenciar a maioria. Assim como a imprensa americana que tentou de tudo mas não conseguiu derrubar Trump. Esse é o resumo de mais uma tentativa frustrada. E se não bastasse já a população entendendo tudo isso, que fica nas entrelinhas, vem ainda... Ai, meu Deus do céu. Vem ainda Lauro Jardim na própria Globo. Impacientes com Bolsonaro. Militares alvos da PF usaram palavrões. Quatro linhas é o... Sabe aquilo que os interdaláticos falam tanto? Bolsonaro é frouxo e Bolsonaro não tinha que fazer isso ou aquilo? Pois bem. Aí, ó. Lauro Jardim acabando com tudo e ainda colocando na conta dos intergaláticos. Militares alvos da PF na operação contra-golpe demonstram certa impaciência com o Jair Bolsonaro e as suas chamadas em mensagens nas quais recorria palavrões. Segundo a investigação, o grupo estava preocupado com a possível desistência por parte do ex-presidente e seguir com os intentos antidemocráticos. Em dezembro, o general Mário Fernandes e Aldi pediu que o então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, General Ramos, brinde o presidente contra qualquer desistimos com qualquer assessoramento diferente. Naquele mês, frustrado com as forças que estariam guardando decisões, Fernandes encaminhou uma mensagem ao coronel na qual externa a sociedade para que Bolsonaro assassinasse o decreto golpista. Cara, pô, o presidente tem que decidir assinar essa merda. Vai vendo. Tudo isso aqui, mais uma vez, afasta Bolsonaro. Como ele mesmo disse, apresentar ideia vem um milhão enquanto ser presidente. Agora, acatar alguma ideia e executar é algo bem diferente. Bolsonaro não nega. Sim, teve gente pedindo um milhão de coisas, mas ele nunca deu ideia. tanto que irritava aqui a turma do frouxonário. E para finalizar, isso aqui para mim seria de bolo, de verdade, mas só para contextualizar mais um pouquinho. Não se esqueçam que colunista da Folha já propôs golpe militar para derrubar Bolsonaro. Isso aqui foi publicado, inclusive, em 27 de março de 21. jornalista Mário Sérgio Aconte propôs em coluna na Folha de São Paulo um golpe militar para retirar do poder presidente Bolsonaro. Esse foi publicado na sexta-feira, 26 de março, no site da Folha. E nesse sábado, na edição impressa do jornal. Viu como que não importa o que estão fazendo isso em quem? Alguém viu algum tipo de escândalo em 2021? Alguém viu Globo News fazendo inúmeras matérias como essa? Alguém viu algum inquérito? Não. Porque são só ideias. Ideias de pessoas completamente desequilibradas. É sobre isso. Bolsonaro segue muito bem, tranquilo. Segue trabalhando e sabe o que tem para acontecer nos próximos dias. Por isso, vemos aí diariamente um desespero total. Isso não basta, né? Já a questão dos Estados Unidos ainda tem janja para atrapalhar tudo de vez. Por isso que vem aí mais uma volta da narrativa de conversa afiada e de golpe que ninguém acredita mais. Inclusive, eu fico até chato, fico cansativo. Curta, comentem, compartilhem, deixem sua risada aí nos comentários. Se você quiser me ajudar e puder me ajudar de alguma outra maneira aqui do lado, teu QR Code abaixo, deixa aqui que você pode sempre colaborar financeiramente com o nosso trabalho de trazer informação diária para vocês por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.